Música Oh, vem entrar no meu vídeo Com o que era pra cá? Viu? Viu? Ah, ele vai de família. Agora a gente é bombando aquilo. Fala, no meu vídeo que é a primeira vez que você me vê, que a gente se conhece. É a primeira vez que eu vejo aqui a Elisandra ao vivo, de cores, branca, vermelho, preto, doiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.